O projeto é um projeto que foi feito um pedido pelos bisnetos do Jacob e nós tivemos a felicidade de fazer o projeto e a Assembleia aprovar, todos os deputados aprovaram esse projeto. Então é um reconhecimento pela história do Jacob Vestek, uma história que na época ele foi preso pelos bugres, ficou muito tempo preso. Então foi uma homenagem de uma pessoa que se dedicou muito nessa região nossa, desviou o Blaut e tem familiares em toda a região alemã aqui. Então é um projeto que vem contemplar o merecimento de uma pessoa que tem história no município de Farroupilha. E o resgate também de uma parte da história do município de Farroupilha, que também deve muito seu crescimento aos alemães e às famílias que aqui se instalaram. É verdade, inclusive eu tive a oportunidade de ir num almoço com a família Vestek, onde tinha vários descendentes dessa família, tinha vários bisnetos. E é onde a gente também presidiu a colônia alemã, que é uma colônia realmente que nem os italianos, que desenvolveram muito em Farroupilha, anos atrás, começaram aqui no passado. E agora a gente tem aí esse desenvolvimento de Farroupilha graças também aos alemães. Então é uma homenagem justa, uma rodovia importante do município, que liga a Farroupilha e a Garibaldi, que possa contemplar uma pessoa que se dedicou e tem história, inclusive com livros publicados, o Vestek tem, então é importante isso, foi um reconhecimento pela sua história e pelo que tem feito aqui pela nossa região.